Música Então porquê quando eu ligo te eu desligo e sempre a fonte? E se perguntam para o Facebook tu falas sempre o meu nome A noite ou meio perdida até perco o som Então diz-me o que é que fomos, diz o que é que somos O que é que fomos e o que é que somos Então porquê quando eu ligo te eu desligo e sempre o fonte? E se perguntam para o Facebook tu falas sempre o meu nome A noite ou meio perdida até perco o som Então diz-me o que é que fomos, diz o que é que somos O que é que fomos e o que é que somos Baby, mandaram todo nosso Eu estou a sentir esse motherfucker que agora é que esse é sonso do meu negócio Só para tentar chegar a ti e ouvir, a vice é onde? Antehorário meu move agora virou a sério que é sério God damn não virou lenda e ouvir é lendário Vira esse vocabulário sem cá, bula bula o básico Mas por ti dou o máximo é claro que eu faço tudo E agora pensa o quanto pongo eu fui o quanto ainda podia ser Ainda faço tudo Porque apesar de tudo o que era mau eu tinha tanto para fazer Foda-se a sério que amava e tu duvidavas A dúvida mata a tua vida acaba, sofrestes nada Bem sério que eu fiz tudo Vida até volta, até volta e na volta Pareceu que voltaste para mim mas era troço Foda-se a foda agora, estás longe, estou para agora Na hora nunca vejo a hora disto chega no fim Sem partitura, a tua partitudo, a tua partitudo Só para atitude porque é que quando eu ligo Tu desligas sempre o phone Se perguntam para o frio, estou falando sempre o meu não A noite ou manhã perdido e até perco o som Então diz-me o que é que fomos, diz-me o que é que somos Diz-me o que é que fomos, diz-me o que é que somos O que é que fomos e o que é que somos E o que é que somos Eu não tenho capangas Eu conto com a sorte